O Governo do Estado reuniu diversos serviços em um só lugar, na palma da sua mão. Baixe agora o Ceará App e otimize seu tempo. Clicando em ouvidoria, você pode registrar elogios, reclamações ou denúncias, consultar solicitações e sugerir melhorias em um atendimento ou serviço público. Ceará App. Mais praticidade e comodidade para você. Governo do Estado do Ceará. Novas ideias. Novas conquistas. Governo do Estado do Ceará.